Essa primeira matéria aqui é para a geração anos 80, ou pelo menos que nos anos 80 ouviu muito essa banda que a gente vai falar agora aqui. Uau! E todo mundo também, não só a pessoa dos anos 80. Estou falando do Renato Russo, todas as lembranças, anotações, instrumentos musicais, as roupas do Renato, o líder da banda Legião Urbana. Tudo isso está exposto na exposição aqui em São Paulo, onde mesmo de... No Museu da Imagem e do Som, essa equipe do museu durante dois anos separou, catalogou os materiais com muito cuidado, para fã de se emocionar, porque você olha uma letra do Renato, mas você pensa na sua vida, porque foi um ídolo, né? Sem dúvida. Deem uma olhada, eu acho que vocês vão gostar. Eu sou fã. Entrar na exposição Renato Russo é conhecer a intimidade do músico e suas memórias. Tudo o que vemos aqui estava no apartamento onde ele viveu os últimos seis anos de vida, no Rio de Janeiro. Até o quarto dele foi reproduzido. Essa vitrine revela o que havia nas gavetas da escrivaninha. Desde um pote incenso, a lata que ele guarda as canetas preferidas, o material de pintura que você vê, a predileção pelas cores do material já mais gasto, tudo foi encontrado na mesa de escritório. E você pensa, a poltrona foi escolhida por ele, o quadro foi escolhido por ele, o ambiente foi composto por ele, e agora eu posso ver. Olha quantos discos de ouro. A Legião foi sucesso desde o primeiro álbum em 1984. Os fãs cresceram na mesma proporção que o Renato Russo se transformava num rockstar como testador. O Renato, ele é fruto da ideologia e dos exemplos e da história do rock dos anos 60, dos anos 70, e ele coloca tudo em prática nos anos 80. A gente tá aqui numa parte, numa transição da exposição, que são as cartas dos fãs do Renato pra ele. A gente catalogou mais de mil cartas. É interessante observar que é uma relação de amizade que o fã desenvolve. Muitas vezes mostra preocupação, pergunta se tá se alimentando bem, orienta pra não consumir muita droga. É ferida que dói e não se sente. Passear por aqui é como entrar na cabeça do Renato Russo. Ele escrevia muito e guardava tudo. No apartamento foram encontrados mais de 20 diários e 50 cadernos de trabalho. Entre tantas coisas, os rascunhos das letras me emocionaram. Era um cara muito detalhista, um cara muito organizado, estrategista até, sobre aquilo que ele queria fazer. É famosa a carta que ele mandou pra IMI, em 1986, a gravadora da Legião, explicando ali como é que a gravadora deveria organizar o disco, a capa, a ordem das músicas, porque o sulco do vinil aqui é mais largo, menos largo. Eu quero muito obcecado, né? E deu certo. Olha que legal isso aqui. Esse cartaz é de 1982, de um festival que aconteceu em Minas Gerais. Na programação tava o Aborto Elétrico. Olha aqui. A primeira banda do Renato Russo. Mas ele convenceu o produtor do festival a se apresentar com a banda nova dele. A banda nova? É. A Legião Urbana. E esse foi o primeiro show da Legião. 5 de setembro de 1982. E tem mais. Aqui estão reunidas as principais referências do Renato. Smiths e Morrissey entre os mais mais, junto com os Beatles. Mas ele não ouvia só rock. Livros? Tem clássicos, literatura ligada à causa gay e a poesia de Fernando Pessoa. Onde tá a genialidade? Onde tá a ruptura? Qual a marca do Renato Russo pro rock nacional? Eu acho que a marca do Renato é de um profundo conhecedor da história do rock, né? É difícil saber onde termina o Renato conhecedor, estudioso dos signos do rock. E onde começa a inspiração do Renato. Então, uma das coisas bacanas dessa exposição é mostrar que muito antes de compor ou de formar a Legião ou de cantar, o Renato já tinha todo o plano estruturado na cabeça dele. Isso é muito curioso. O mundo anda tão complicado que hoje eu quero fazer tudo por você.